Verônica e Danilo, não permita que o tempo faça com que as coisas vão se diminuindo entre vocês dois. Cuide dele, você cuide dela. Não esqueça de elogiar, não esqueça daquele carinho, isso é importante para a vida de vocês dois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. And oh, my love, for the first time in my life, my mind can feel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL